Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmão de Livreiros. Hoje eu troco a resenha de um livro sensacional, muito divertido, que é Estarei Aqui, publicado pela Editora Coerência. Esse livro é um chiclist muito bacana, muito divertido, em que conta a história de Paloma e o Cadu. Eles são namorados, eles namoram há 14 anos, a Paloma espera por esse momento, que é o momento do casamento. E aí quando eu estava assim louca pra isso acontecer, o Cadu chega do nada e fala Então, eu estou terminando com você porque eu estou namorando a Fabi, que é a filha do deputado aqui da cidade, que é o José Américo. Como assim você termina comigo por causa de uma baranga? Mais ou menos isso, só que ele acontece isso porque ele engravida a Fabi. Então a história vai sendo desenrolada. Eu gargalhava horas a filha ao ler esse livro porque ele é muito, mas muito divertido. É óbvio, é um clichê, acontece situações corriqueiras que a escritura aborda esse assunto. Acontece que no meio da história, ela conhece o Rico, é onde ele vai socorrer, prestar o serviço, porque em algum certo momento ela desmaia. É uma das cenas mais divertidas que eu li nesse livro. E aí quando ela acorda, encontra um cara lindo, maravilhoso, olhando pra ela. E aí começa uma coisa, aí vai aproximando. O destino vai fazendo com que ela se aproxima. O Rico, ele é irmão, ele não é brasileiro. E daí ela começa a entender e falar, caraca, eu fiquei tantos anos com o Cadu. O Cadu é um cara muito sem graça. O jeito que ele se vestem, ele se comporta, ele fala, não tem nada a ver. E no final da história, ela vai fazer de tudo pra ficar com o Rico. É uma história, assim, enriquecedora. Eu indico pra qualquer pessoa, independente da idade. E vale muito, mas muito a pena. Principalmente pra leitura que gosta de romances. Uma hora que a Daya escreveu, foi assim, sensacional. Sensacional, porque fica muito engraçado. E essas situações são corriqueiras que nós passamos todos os dias nos nossos relacionamentos. E só que de uma forma muito sagaz, de um jeito assim, muito criativo. Ela colocou, e assim, cara, por diversas vezes eu estava circulando, às vezes até em ônibus mesmo, no trem. E lendo o livro, meu, tinha que me segurar, porque eu ria muito. É sensacional. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro, além de todo esse contexto, é a diagramação. A editora Coerência fez um trabalho sensacional. Porque assim, a cada etapa de capítulo, ou a cada história, começa então, como está aqui a capa, que é um bolo, tem um casal, parece que está caindo a noiva. E a cada etapa tem uma diagramação. Só que nem que nós vemos que fica em cima do bolo, acho que é de biscuit, e aí, olha só, tem umas situações bem bacanas, e isso é legal. Você vai acompanhando uma trajetória. A cada momento que acontece aqui, tem alguma imagem que representa o que está falando. A editora Coerência faz um trabalho, assim, sensacional, fantástico. Eu estou gostando muito de conhecer o trabalho da editora Coerência. E isso faz com que o livro seja bom. O jeito que a Daya escreve, acredito que vai atrair diversos leitores, principalmente, os leitores mais teenager, o pessoal mais jovem, porque ele tem uma linguagem bem jovem, e isso faz com que o livro fique fácil de ler. Eu li esse livro aqui muito rápido, não me recordo. Eu li um dia, um dia e meio, não me recordo agora. Mas eu acho que foi mais ou menos essa média. Pela linguagem que ele aborda, né? É óbvio que o livro fica muito fácil de ler, então é uma leitura muito rápida, muito fluida. Por isso eu gostei, eu achei bacana. Eu peço para vocês, de todas essas 326 páginas, eu acredito que 325 eu li lindo muito, porque é um livro estritamente divertido. Eu simplesmente super lidi. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha do livro. Estarei aqui, publicado pela editora Coerência. Eu gostei muito de que liga, assim, fantástico. Encontre-me nas redes sociais. E continue me seguindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.